Fala galera belezura com vocês aqui é Matheus Soriano se você curte jogos e coleções se inscreva no canal não esqueça do likezão aí beleza compartilhe com os amigos e vambora galera vambora para o vídeo de hoje tá galera hoje galera seria no caso 10 erros mais comuns no jogo paciência sim eu já tinha feito um outro vídeo beleza de 10 erros mais comuns no jogo uno muitas pessoas gostaram tá teve um bom feedback e aí galera se vocês pedirem eu faço a parte 2 do uno tá galera é parte 2 parte 3 se vocês tiverem sugestões deixa aí nos comentários tá e aí no vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo de paciência galera tem muita gente aí no canal que curte o jogo solitaire de paciência tá E hoje galera vou listar aí os 10 erros mais comuns é bom para quem tá aprendendo tá ou para quem tiver em dúvida ainda nesse jogo ou para quem já sabe também né pode ser que cometa esses erros tá galera até os mais experientes erram tá galera deixe nos comentários se você concorda que eu disse porque sério galera ninguém é perfeito né gente até os mais experientes erram é normal beleza então vamos lá né galerita os 10 erros mais comuns no jogo paciência o primeiro galera seria o seguinte incluir os coringas sim galerita muitos vão falar assim a mater mas tem jogo do paciência que o coringa faz parte sim galerita eu concordo com vocês jogos variações mas não jogo clássico no jogo tradicional beleza no jogo tradicional de paciência os coringas não fazem parte vocês não podem incluir o coringa no jogo paciência tá no jogo clássico de paciência apenas em variações do paciência que inclusive galerita eu já gravei aqui já postei aqui no canal tá então vai lá galera na na playlist de baralho jogos de baralho ou card game eu fiz aí várias variações do jogo paciência incluindo os coringas mas é um erro aqui muitas pessoas cometem principalmente quem tá começando a aprender tá E aí por favor não caiam nesse erro que o coringa ele não faz parte do jogo tradicional de paciência belezura galerita não cometam esse erro o erro número 2 galera é o seguinte não formar sete fileiras galerita sim sete fileiras para quem sabe né o jogo de paciência requer determinado número de fileiras para que o jogo consiga dar continuidade tá E aí galera muitas pessoas às vezes erram no número número de fileiras o certo galera são sete fileiras então você tem que arrumar aqui na mesa sete fileiras tá para que o jogo funcione se tiver menos vai dar algum problema algum erro se tiver mais também então o certo galera são sete fileiras inclusive eu já fiz um vídeo como arrumar a mesa para o jogo paciência galera eu estava eu expliquei detalhadamente como que você arruma tá eu fiz um vídeo aí exclusivo talvez eu deixe aí nos comentários o link desse vídeo beleza galera ou bala galera na playlist do canal vocês vão encontrar então galera não erro tá o número sete é o número aí de fileiras que o jogo de paciência tem que ter beleza senão o jogo não vai dar certo belezura galerita o outro erro galera seria o seguinte usar sequência crescente beleza aí vocês vão falar como assim sequência crescente bom nas fileiras já que a gente tá falando das fileiras é o seguinte quando tiver um número ali vamos supor sei lá um 4 tá tem um 4 ali é uma carta jogável quando eu falo carta jogável é porque não tem outra sobre ela tá então ela é uma carta jogável tem um 4 ali qual é a carta que você vai ter que usar ali um 4 certo 5 não galera porque o 5 seria em ordem crescente 4 5 6 7 8 9 10 e assim por diante você tem que utilizar aqui na ordem decrescente ou seja inferior a 4 abaixo de 4 no caso ali teria que ser um 3 tá galera para dar continuidade 4 aí tem que ter 312 e depois o ar o ar que corresponde a um certo galera então na fileira não use uma sequência em ordem crescente apenas em ordem decrescente certo galerita você só vamos usar em ordem crescente se for a fileira dos naipes mas calma que a gente não vai chegar nesse tópico beleza galera então vamos lá galera já sabe sempre usar em ordem decrescente que eu já vi gente por exemplo tem quatro ali a pessoa usar o 5 ter um 10 a pessoa usar o valete corresponde 11 tá errado galera tem que ser sempre ordem decrescente tá em ordem inferior não esqueçam desse detalhe beleza galera senão o jogo também não vai dar certo certo galera já que a gente tá entrando nesse tema galera a número 44 e o número 4 seria o seguinte usar mesma cores tá as mesmas cores que é o seguinte por exemplo se ali temos um 4 de copas que é um vermelho a gente teria que usar galera somente um 3 de paus 13 de espadas tá porque é uma cor diferente então por exemplo temos ali um 4 vamos utilizar aqui aqui um 3 beleza pode ser como eu disse de espadas ou de paus você não pode usar um 3 de ouros aqui ou um três também de copas não quando tiver na fileira galera tem que ser em cores alternadas tá vermelho preto vermelho preto ou preto vermelho preto vermelho tá então sempre galera em cores alternadas por exemplo ali nós temos um 4 né acrescentamos um 3 de de paus e aí para gente acrescentar ali a gente vai acrescentar agora um dois pode ser assim de copas ou de ouros porque galera porque novamente muda olha só aí tá vermelho preto vermelho e é isso a gente quiser finalizar aqui a gente iria usar no caso mais de de espadas ou de paus mas no caso galera o as aqui que a peça fundamental é a carta inicial tá eu falo inicial porque a primeira carta no caso na fileira dos naves que vocês vão deixar acima ali da mesa aqui vocês vão deixar a fileira das sete cartas para você jogar e as sete fileiras perdão e ali em cima vocês vão deixar quatro fileiras no caso nem fileira né quatro montes ali que vão definir os naves cada monte ali vai ser um naipe naipe de copas de paus de ouros e de espadas tá aí aí vocês vão utilizar essa carta para começar ali a fileira dos naves beleza galerita o que eu tô falando aqui no caso é só para vocês aprenderem no caso né que tem que ser em cores galera alternadas tá não pode usar cores iguais aqui tudo vermelho ou tudo preto tem que ser em cores alternadas vermelho preto vermelho preto vermelho preto certo então não confundam tá galera não caiu nesse erro novamente que eu já vi muitas pessoas jogando assim mas por favor não cometam galera esse erro novamente certo galera e tem uma coisa boba tá mais que muitas pessoas aí muitas pessoas acabam confundindo normal no início também galera quando eu aprendi né tava aprendendo a jogar e também confundia muito então é meio que de normal beleza galerita vamos lá para a regra número 5 galera regra não né o erro número 5 que é o seguinte galera é você montar aqui a fileira tá fileira que as sete fileiras e esquecer galera da fileira dos naipes tá que fica como eu disse né fica lá em cima fica acima dessas sete fileiras essa fileira dos naipes é que vai definir se você venceu ou não jogo se você completar as quatro não é fileiras exatamente né as quais quatro monte dos naipes duais até o rei de todos os naipes você vence o jogo de paciência para galera se você não souber jogar eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando como jogar paciência beleza talvez tem até aí nos vídeos relacionados eu não sei então é isso não esqueça galera galera daqueles montes ali dos naipes tá sempre um monte vai ser diferente então você sempre vai começar ali com as por exemplo mais de ouros um as de paus um as de espadas e um as de copas e vai do as até o reis o reis é a última carta o reis vai ser a primeira carta e o reis sempre a última carta então galera se você completar do as ao rei de todos os naipes que são quatro no total você vence o jogo beleza então não esqueçam galera daquela aba ali tá ali os montes dos naipes que aquilo ali é que vai definir justamente se você vence ou não jogo se você não conseguir completar você perde o jogo beleza galera então não esqueçam tá e aí vamos lá já que a gente tá falando daquela filha o sexto erro galera é o seguinte é não iniciar com o as tá então quando tiver um monte ali de fileira você só pode iniciar se for com as você não pode iniciar com outro 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 número um dez um oito ou um três um sei lá um quatro você não pode nem um rei tá galera não pode utilizar o rei para iniciar aquele monte ali para você iniciar um monte dos naipes tem que ser com as somente o as pode ser iniciado é a letra aí a carta inicial então galera não confundam tá mesmo que o rei seja a última carta ele não pode começar ali só pode começar com as e só pode terminar com o rei então não confunda isso eu já vi gente começar ali por ter o reis aqui disponível eu já vi gente começando ali com o rei e aí foi em ordem decrescente rei dama valético 10 não galera está errado tá ordem decrescente como eu já expliquei nesse vídeo vai ser somente aqui nessas sete fileiras tá ali não ali em ordem crescente ou seja do as que corresponde a um até o reis que corresponde a 13 certo então não comecem com o monte ali do naipe com o rei ou outra carta somente o as tá não confundam isso beleza galerita o erro número sete galera que tá até aqui ó a carta seria o seguinte usar qualquer carta em espaços vazios da fileira o que que eu quero dizer com isso galera quando você termina uma fileira você joga ali as cartas no monte do naipe ela vai ficar vazia tá e aí quando tiver essa fileira vazia você não pode preencher com qualquer carta tá a regra aqui do paciência clássico não permite que você faça isso então você só pode começar com aí sim aqui você pode preencher com o rei é a única carta que você pode preencher se tiver mais um espaço vazio aqui entre as sete fileiras lembrando não pode adicionar mais uma fileira extra não é permitido exceto em variações e para você preencher com uma carta que tiver espaço vazio entre as fileiras você só pode preencher se tiver um rei livre tem que ser uma carta jogável tá então carta jogável como eu expliquei a carta que estiver sozinha não tiver como nenhuma carta sobre ela se tiver uma carta sobre ela não é jogável somente a casa que não tiver nenhuma sobre ela aí sim ela é uma carta jogável beleza então quando tiver o espaço vazio galera só comecem com o rei tá é a única carta que permite isso você começar nem com as você pode começar aqui afinal de contas o ar você vai começar com o monte tá o monte ali dos naves se tiver um espaço vazio na mesa aqui entre as fileiras sim você pode preencher e começando com o rei e aí como eu expliquei vai ter que ser em ordem decrescente aí vai do rei dama valete o 10 o 9 e assim sucessivamente até você tem as cartas para completar ali no monte de naves beleza galerita é assim que vai funcionar então por favor não cometam esse erro somente a carta de reis é que pode ser preenchido nesse espaço vazio entre as fileiras tá não é qualquer carta beleza galerita vamos lá para o erro número oito galera o número oito é até um erro bobo que é o seguinte você achar que sempre vai ganhar tá porque muitos pensam assim ah é um jogo de paciência é um jogo muito fácil de jogar tá então eu vou vencer a qualquer hora não galera não é bem assim tá assim como outros jogos você não vai vencer a qualquer hora muitas das vezes vai dar errado aqui tá eu mesmo já cansei de fazer live no canal jogando paciência e acabar dando erro aqui dá alguma coisa errada eu já fiz várias lives aqui e isso deu errado beleza a gente joga aqui também em casa e dá para mim eu não consigo vencer então não fique achando que você por ser um jogo fácil que você sempre vai vencer porque não é bem assim tá você vai acabar perdendo ele você vai mais vai perder do que ganhar óbvio se você tiver sorte você vai ganhar direto tá galera então por favor não fique achando que por ser fácil você vai sempre vencer nesse jogo beleza galerita e o nono erro galera é o seguinte usar nipes aleatórios na fileira dos nipes bom vamos voltar ali ao monte dos nipes no caso que é o seguinte você vai comer já expliquei você vai começar com as né até o reis de cada naipe então por exemplo se você tiver um mais ali de de ouro é óbvio né galera que você não vai dar continuidade ali a um dois de copas por exemplo tá porque isso não faz sentido é naipe diferente ali é o as de ouro e aqui é o dois de copas apesar de ser uma sequência né o as corresponde a um e esse dois é uma sequência você tem que seguir o mesmo naipe então para preencher no as de ouro você vai precisar obviamente de um dois do mesmo naipe ou seja de um dois de ouro no caso esse aqui tá então com o dois de ouro você continuar três o quatro cinco tudo do mesmo naipe o as de paus é a mesma coisa você não vai deixar ali um dois de ouro você vai deixar ali um dois de paus tá e nem de espadas tem que ser do mesmo naipe então galera siga o mesmo naipe tá na no monte ali dos nipes não confundam isso beleza que eu já vi muita gente errar nesse critério também deixar qualquer carta ali lógico nas variações de paciência é permitido mas no jogo de paciência isso não é permitido beleza galerita então tá aí mais um erro aí para que vocês não cometam novamente e finalmente galerita o último décimo né e último erro dessa lista desse vídeo seria o seguinte galera toda a fileira deve ter galera algumas cartas viradas para baixo exceto a primeira então vamos lá vamos voltar ali como já eu já expliquei para vocês são sete fileiras que vocês vão ter que preencher aqui tá mas essas sete fileiras galera elas não são preenchidas com a mesma quantidade de cartas por exemplo a primeira fileira aí tem uma única carta tá virada para cima beleza já na segunda fileira galera vai ser uma carta virada para baixo e a outra virada para cima beleza então sempre vai ter uma carta para baixo a terceira fileira galera vão ser no caso duas cartas viradas para baixo tá e a última para cima e isso continua até completar sete fileiras beleza então galera não esqueçam desse detalhe toda vez que você montar uma fileira tem que deixar alguma determinada quantidade de cartas virada para baixo por exemplo aqui nós temos a a primeira fileira tá que ela é a única que não vai ter carta virada para baixo vai ter uma carta só virada para cima na segunda fileira vai ter uma carta virada para baixo e uma virada para cima na terceira fileira um dois três na terceira fileira vão ser duas cartas virada para baixo e uma virada para cima e aí vocês vão continuar na quarta fileira galera vão ser três cartas viradas para baixo e uma virada para cima e isso vai continuar até completar sete fileiras beleza então não erro nesse aqui se você não souber montar isso aqui galera vai lá no meu vídeo já expliquei como jogar como arrumar mesa para o jogo de paciência eu já fiz tudo bem explicado bem detalhado justamente para que não haja dúvidas beleza galerita então gente não cometam esse erro aí na hora que você estiver arrumando a mesa aí para o jogo de paciência tá sempre deixa uma carta de determinada carta na quantidade virada para baixo e nas fileiras exceto na primeira beleza galerita bom gente então é esse aí o vídeo de hoje né os 10 erros aí mais comuns no jogo paciência espero que vocês tenham gostado se vocês galera tiverem não sei conhecem amigos ou alguém que já cometeu algum erro aqui que eu não citei no vídeo deixa nos comentários que eu faço a parte do desse vídeo beleza só deixar nos comentários e outra coisa galera que eu vou pedir a vocês é deixando os comentários qual desses erros aqui você já cometeu você já acabou fazendo aí qual desses 10 erros aí certo deixa nos comentários para receber o coraçãozinho e ajude o canal galera sendo membro tá por apenas 1.99 para ter vídeos exclusivos ao do canal beleza além de me apoiar aqui para que eu traga sempre conteúdo novos então é isso galera um abraço é tudo